Essas duas mulheres jovens aqui, elas estavam, acho que em um torneio de pesca. Estava rolando um torneio de pesca no interior de Mato Grosso. E elas fizeram essa postagem. Vocês viram ali o gesto? Volta o gesto. Meninas lindas, bonitas pra caramba. Olha os gestos ali, elas fazendo assim e tal. Agora, pra mim, isso aqui é um gesto muito comum. Não sei vocês, vocês já não fizeram isso alguma vez na vida? Isso aqui normalmente é o que? O rock e tal? Alguma coisa assim? Não é? Acho que uma alusão ao rock, pelo menos pra quem é da minha faixa etária, dá pra colocar aqui nessa discussão. Ó, é assim mesmo, não é? Deixa eu ver os dedos aqui, assim. Aí alguém viu isso? Bom, pelo menos isso faz parte da investigação. Algum criminoso de uma facção criminosa viu isso? Uma facção lá de Mato Grosso viu isso e falou, opa, essas meninas estão fazendo alusão, apologia ao PCC. Porque isso aqui significaria uma atitude que você demonstre através dela ali, que você tem uma afeição com o PCC. Aí o membro da facção que é rival do PCC lá em Mato Grosso viu isso e falou, vamos sequestrar todo mundo. sequestraram as meninas, acho que até o irmão delas também, levou pra uma casa lá. E olha, eu não vou nem detalhar tanto pra vocês como que foi a tortura, como que foi a sessão de tortura. Não vou nem detalhar pra vocês porque se trata de algo absurdo, algo maluco assim, que só quem é do crime pesado mesmo pra fazer. Autorizar, fazer e drogado muito provavelmente. Mas as duas infelizmente foram mortas. O Daniel Oliveira que aparecerá agora na nossa tela aqui, tá responsável por esse caso, hoje nós vamos entendê-lo melhor. Um crime que se deu em qual cidade no interior de Mato Grosso, Daniel? Só isso agora, por favor, meu amigo. Uma ótima tarde a você. Uma cidade do interior do Mato Grosso, Joel, fica ali aproximadamente 350 quilômetros de Cuiabá. E a polícia já tem a convicção de que o mandante desse crime é um homem que está preso. E durante as horas de tortura, ele estava ao telefone com os criminosos que participaram efetivamente desse crime bárbaro. Boa tarde pra você, pra todos que estão acompanhando o Brasil. Gente, agora nove pessoas já estão detidas, suspeita de envolvimento.